Música Na laje frio de Guaraba Sua camisa e seu alfoge de caçador Música O teu velho indivisível A morra Música O teu velho indivisível A morra Neblina, tu vai brilhante Em meu cérebro Colado luz e sol Amanita, maturina E que transparente Porque no meu redor Música Se eu disser que é bem sabido Você diz que é bem pior E pior do que planeta Quando perde o girassol Música É um terço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só A morra A morra Amor de novela Amor de novela Música Vários de olhos tão profundos Que amargam as pessoas Que evitar Música Mas quem bebe sua vida Sua alma Na altura demandada São os olhos, são as asas Cabelos de amor Música E se eu calei foi de tristeza Você cala por calar Música E calado vai ficando Só falar quando eu mandar Rebuscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Girando na carrapeita No jogo de improvisar Entreportando eu sigo dentro A linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Música 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 Alboja Música 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 Música